Jornal das 10 está de volta e agora recebendo a visita da Renata Cabreira, ela que é tesoureira do Projeto Projeto Vida, Associação Projeto Vida, né? Que realmente tem feito alguns trabalhos aí pela comunidade. Boa noite, uma satisfação recebê-la no Jornal das 10. Boa noite, obrigada. Assim, eu sou da Associação Projeto Vida, tem a sede na Escola Conquistadora e atende crianças do Kefas e de Canudos. A Escola Conquistadora fica ali em Hamburgo Velho? Em Hamburgo Velho, na rua General Osório 581, ao lado do Santa Catarina ali. Então a escola nos cedeu esse espaço e nós atendemos essas crianças ali com diversos projetos sociais e também com os pais. O Projeto Vida é subvencionado pela Prefeitura e também hoje ganhamos um ponto de cultura que será realizado na Santo Afonso, com atividades oficinas para as crianças e adolescentes, hip-hop, capoeira, teatro, e também pela Rede de Parceria Social, pela Âncora Calabria e pela Gerdau, um projeto que atende mães, familiares e mulheres de uma etapa de idade mais restrita, sim, entre os seus 16 e 24 anos, mas para trabalhar o técnico com elas, referente à informática e na área de salão de beleza, técnicas de saúde, enfim. Quais os pré-requisitos para as pessoas participarem desses projetos, projetos Vida? Bom, para participar do Projeto Vida, as crianças que são atendidas dos 6 aos 13 anos, elas têm que estar em estado de vulnerabilidade, elas são às vezes indicadas também pelos conselhos, pelas escolas e elas têm que ter essa residência nesses dois locais, no Kefas e em Canudos. Bom, o Kefas e Canudos são essas pessoas aí, e idade, isso tem algum limite de idade, tanto para iniciar como final? Bom, como elas são separadas por classe, o limite de idade das crianças realmente é dos 6 aos 14 anos, e lá dentro elas são divididas em turmas. E normalmente no contraturno do colégio? No contraturno escolar, no turno manhã e tarde. Elas vêm dos bairros através de uma parceria que a gente tem com a hamburguesa, que traz essas pessoas de lá, essas crianças que são atendidas na escola, e para o projeto de salão de beleza, que é essa área mais técnica com informática, tem que ter de 16 aos 24, para poder estar ingressando. Nós temos ainda algumas vagas abertas, que praticamente já estão finalizadas. Na verdade, o projeto contempla 20, nós já temos 20, mas a gente está abrindo mais vagas para contemplar o maior público aí, porque a procura está sendo grande. Bom, no primeiro momento é o Kefas e São Jorge, e agora Santo Afonso? Kefas, Canudos, e agora a gente vai ter o Ponto de Cultura, patrocinado pelo Estado, lá na Santo Afonso, isso mesmo. Eu gostaria de agradecer a Renata Gabreira e dizer que estamos aí com o espaço aberto e sempre para poder divulgar nessas atividades da Associação Projeto Vida. Ok, muito obrigada pela participação aqui. Obrigada. Obrigada.